Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carampi Dicas Automotivas o canal que dá mais dicas para você cuidar bem do seu carro e é claro, acertar na escolha do seu próximo carro também e hoje nós estamos aqui com uma Chevrolet S10 Cabine Simples versão Advantage uma versão que eu posso falar para vocês que é um excelente custo-benefício para você que quer um carro para usar no seu dia a dia e principalmente para poder trabalhar também, quer saber? Então vamos lá! Então pessoal, é o seguinte, primeiramente, agradecer a toda a equipe da Brissens Veículos que dispensou para nós essa linda S10 Cabine Simples para mostrar todos os detalhes aí para vocês e é claro, se você gostar dela, depois de assistir o vídeo inteiro, faz o seguinte, acessa a descrição pega o telefone de contato, dá uma ligada e fala que você viu aqui no canal Carampi que com certeza eles vão fazer um excelente negócio aí para vocês, beleza? Então vamos lá, né? Primeiramente, essa versão Advantage o que nós temos de diferente para as outras S10, é claro, é o motor é o motor que, digamos, seria uma vantagem, vantagem, custo-benefício que é o motor flex 2.4 de 147 cavalos e 21.9 kgfm de torque ou seja, é o motor flex que entrega uma boa força e até mesmo um bom torque isso para você usar ela no dia a dia, seja para você fazer uma viagem, se você é duas pessoas aí ou até mesmo se você quer colocar ela no dia a dia para o trabalho aproveitar toda a caçamba que ela tem, que aliás, o espaço da caçamba são cerca de 1140 litros de capacidade ali, de volume para você colocar as suas coisas lá atrás também, é claro, se você está pensando em capacidade de carga e carga útil ela suporta cerca de 750 kgfm de carga ou seja, é uma capacidade considerável então vai te ajudar bastante aí no seu uso do trabalho e se tratando de S10, você sabe de uma questão que é muito importante que é a questão de confiabilidade mecânica, ainda mais com esse motor aqui que já é um motor muito e muito conhecido aí no mercado que já equipa outros carros da própria GM também e uma das questões que nós temos dessa ideia é um carro que vende muito, sempre foi líder de mercado aí agora, né? digamos, se tratando no caso das picapes diesel está perdendo para a Hilux porém, continua ainda sempre se vendendo bastante aí no mercado ou seja, você tem muita peça de reposição até mesmo essa versão aqui, 2011, que nós estamos andando e uma das coisas que eu posso falar para vocês da S10, que eu sempre elogio bastante é a questão do conforto da própria suspensão dela então, ela é uma suspensão bem macia mesmo com, digamos, essa capacidade de carga um pouco elevada, 750 kgfm ela não perde nessa questão de conforto muitas das vezes, você pega alguns veículos que ela tem uma capacidade de carga um pouco mais elevada e isso faz com que você prejudique nessa questão do conforto deixa o carro um pouco mais seco, mais duro e nesse caso aqui, nós temos uma suspensão muito bem calibrada muito bem equilibrada aí para você andar seja, digamos, no uso do dia a dia, dentro da cidade ou até mesmo fora de estrada ou seja, a suspensão vai se comportar muito bem modelando todo o terreno e se tratando também na questão de conforto posso falar para vocês que aqui no interior da S10 também é bem confortável esse banco aqui de veludo é bem gostoso mesmo você fica bem acomodado nele faz com que você tenha aquela vontade mesmo de pegar aquela estrada longa viajar mesmo tranquilamente e aproveitar as marchas desse carro que também são bem longas isso ajuda também na questão da rotação você trabalhar sempre em uma rotação mais baixa a posição de dirigir ela é muito confortável esse volante bem grande característico das picapes hoje mudou um pouquinho mas as picapes ainda nessa idade 2011 até 2015 ainda não eram famosas pelos volantes grandes porque, digamos, elas nasceram para ser veículos de trabalho hoje são carros de luxo e essa daqui realmente ainda mantém esse visual e esse apelo realmente de um carro para você pôr no dia a dia porque de fato ela aguenta mesmo ela suporta é um carro muito e muito robusto entre os outros itens que eu posso citar para vocês essa direção hidráulica que ela é bem macia ela ajuda bastante se você for utilizar em um ciclo urbano fazer manobra e tudo mais temos aqui vidros elétricos um ar-condicionado que posso dizer para vocês que está gelando muito hoje está a cerca de 35 graus aqui na cidade de Capo Munito e ele está fazendo muito bem aqui para nós está mantendo nós muito bem confortáveis é ou não é câmera? hum falar para vocês que é bem gelado e o calor que está lá fora está demais então se você está pensando em um carro aí com conforto no ar-condicionado esse daqui está garantido outra coisa é o próprio encosto que nós temos aqui de braço lateral esse console isso também é um conforto a mais que te deixa aqui com os braços muito bem apoiados e até mesmo facilita na hora de você realizar uma troca de marcha aqui nós temos nessa S10 aquele câmbio manual bem longo que é característico também dessas versões chamadas Pitbull da S10 que mostra aqui um câmbio de trocas longas porém são muito gostosos de realizar essas trocas como também é característico eu posso falar para vocês que a primeira marcha sempre você tem que fazer um pouquinho de força isso até mesmo eu quando eu tinha uma S10 desse modelo aqui porém na versão diesel sentia essa mesma dificuldade então posso dizer para vocês que isso é um item de série dessa Pica para complementar algumas informações aqui para você que está pensando em colocá-la um pouquinho fora de estrada ela tem de vão livre do solo 25 centímetros ou seja 250 milímetros ela não é uma picape muito grande ela tem 4 metros e 88 centímetros aí de comprimento e no conjunto de rodas e pneus para ajudar no conforto até mesmo para modelar todo o terreno absorver todos os impactos nós temos aí pneus 245 70 e rodas aro 16 ou seja todo um conjunto que vai te ajudar nesse conforto aí nessa robustez e também para garantir um pouco de estabilidade para você ela é uma novamente como eu falo para vocês o sistema de suspensão dela ela é bem equilibrada e até mesmo macio então muitas vezes se você entrar em uma curva um pouquinho mais rápido você vai sentir esse carro rolar um pouquinho para os lados mas isso é completamente normal se tratando de uma picaque um pouco mais alta com um conjunto até mesmo de pneus com perfil mais elevado então pessoal para finalizar o que eu posso falar para vocês que a S10 cabine simples principalmente essa versão Advantage que ela é flex é uma excelente opção para você que precisa de uma picaque para usar precisa de capacidade de carga até mesmo um espaço maior para levar bagagens entre outras coisas e você não quer gastar muito se você pegar esse mesmo modelo aqui na versão diesel geralmente você tem uma crescima ali em torno de 20 até 30 mil reais a mais e se você não roda tanto não precisa de uma autonomia muito grande ou até mesmo uma capacidade de carga tão elevada a opção flex se torna muito mais viável e eu particularmente gosto muito da S10 e esse carro aqui me atenderia super bem também se você está pensando em relação a questão de consumo vamos lá dentro da cidade os valores de ficha técnica dele é em torno de 7 km por litro e na rodovia chega a valores próximos a 11 mas como eu sempre falo para você se você for um condutor ali consciente você andando da maneira correta não esticando não dando aqueles arrancadões com o carro com certeza você vai conseguir ótimos números de consumo com esse veículo também e se você gostou de todos os detalhes você faz o seguinte você entra na descrição pega o telefone pessoal da Brissense Veículos e entra em contato com eles que eles vão fazer um excelente negócio e se você está pensando em comprar outro carro a não ser esse daqui faz o seguinte não esquece de fazer uma consulta lá na olho no carro nunca compre um carro usado sem realizar uma consulta para você saber todo o histórico seja leilão seja sinistro batida entre outras mais para você comprar um carro de maneira segura sem cair em furada e é claro aproveite também o nosso cupom de desconto cupom caramba para você ter 15% nessa consulta completa que você realiza somente com a placa beleza pessoal faz o seguinte tem dúvidas tem sugestão quer ver qual o carro aqui no canal deixa aqui nos comentários que nós vamos atrás desse carro para mostrar todos os detalhes para você se você não é inscrito se inscreve aqui no canal que a gente mostra esse tipo de conteúdo e muito mais espero que você tenha gostado um grande abraço e até mais